Então, o sentido dessa frase é Eu vou me tornar o rei dos piratas, né? Mas o que é rei? O que é pirata? Se tornar um rei dos piratas? Então, vamos pegar primeiro essa parte do rei dos piratas? Que é o... Então, a gente tem aqui duas palavrinhas, né? Que são o... Então, no geral, você não vai ver muita coisa diferente, né? Principalmente o Kiyo, acho que o pessoal não é uma palavra que você vai ouvir no seu dia a dia, assim, né? É, é verdade. Então, né? Mas, então a gente tem o Kaizoku-o ali pra falar do rei dos piratas. E aí... Aí ele fala, né? O Ore. 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 Então, o Rui de Watashi. E o que é esse Ni aqui, sensei? Esse Ni. Então, a gente tem aqui esse En ou No, né? Então, né? A partículazinha que vai indicar no que ele vai se tornar, né? Ele poderia falar qualquer outra coisa, né? Vou virar um professor. Sensei Ni. Ore é o Nara. O Nara é o próprio verbo se tornar, né? Virar, se tornar. Aí, como tá informal, fica igual mesmo. Não muda, né? Me torno, tornarei. É o futuro também, né? Aí, a gente tem agora, então, passando, né? Do informal para o mais formal. A gente tem esse modelozinho aqui. Então, esse aqui é o que eu queria ouvir o Rufi falar um dia. Ah, acho que é impossível. Esse aqui, ó. Como que eu falaria? Aí, tem que ser com classe, né? É. Ia. Watashi wa kaizoku-o ni narimasu. Nossa. Aí, você dá a voz dele, né? Imagina a voz do Rufi. É. Então, o que mudou aqui, sensei? Tem duas coisinhas, né? A primeira é o eu, né? Como você falou, eu. Então, a gente saiu do ore e foi para o... Watashi. Aí. E o Naru? O que aconteceu com o Naru? Ficou narimasu, né? Ó, o masu. Aí, então, a gente tem aqui o masu, presente. E também mudou a ordem, né? Do ore wa naru. Virou watashi wa lá no começo, né? Sim. Vamos lá. Esse aqui, né? Então, a gente tem esse padrão, normalmente, né? De frases, assim. Então, você começa lá com o sujeito. Aí, você tem, né? Depois o predicado. Geralmente, o verbo vai vir no final. Aí. No meio do predicado. Então, só para deixar na ordem direta. Na ordem mais comum que a gente ouve no dia a dia. Sim. Acho que esse jeito que o Rufi fala. De colocar o Kaizoku Oni no começo. É mais para enfatizar, né? Assim, de que o rei dos piratas, eu vou me tornar. So, desu. De, dou desu ka? Ailin-sensei wa nani ni narimasu ka? Ailin-sensei, você vai se tornar. Sensei-oni nari. Sensei-oni. É, não existe isso. Rainha das professoras. Ai, que horrível isso. Já pensou? Rainha das professoras. Vou desfilar no desfile das... Não, como fala? No carnaval, assim, né? Rainha das... Vai ter a... Vai ter a... É tudo escola mesmo, né? Escola de Adissão. Então, olha. Já tá ali. É a escola da pera-pera. Eu vou ser a rainha das... Não, da bateria. Aí tem o carinha da bateria. O ringo lá. E você, sensei? Nani, nari. Aí, olha. O Romandou. O Romandou ali, ó. Rainha dos peradinhos. Peradinhos? Peradinhos não. Vou ter vários peradinhos. Unidos do pera-pera. Unidos do pera-pera. Tem que encontrar o OnePencil. Encontra o OnePencil. Gente, eu vou ter a galera lá. O OnePencil. Nossa, muito bom. Aí vai ser o Abre Alas, então. Aí. Abre Alas. E o Otashi wa nari. O Otashi wa nari masu. Aí. É o Entraval. Super. Então, vamos agora, então, ver a diferença, né? Entre a forma do infinitivo, ou seria informal, né? E masu. Aí. Então, aqui, a gente tem primeiro o verbo, né? Do naru. Que é o que o Rufi falou. Kiviro. Kiviro. O narimasu. Mas aqui a gente tem alguns outros exemplos, né? Então, quais são eles? Temos taberu e suru. Oh! E significam o quê? Aí, nesse aí. Taberu, comer. É o melhor verbo. E suru. É um fazer de modo geral, né? Fazer alguma coisa. Fazer. Realizar alguma coisa. É. E aí, então, quando a gente se realiza o taberu, para a forma masu, ele vai virar. Tabemasu. Muito bom. Tabemasu. Forma masu, termina em masu. Acho que bem intuitivo, assim. É. Tabemasu. Yusuru. Ah, isso aí é um pouco diferente, né? Shimasu. Um pouco diferente. Shimasu. Então, aqui, é que a gente não vai ficar, não vai ficar falando muito, senão vai virar um assunto enorme, né? Mas aqui tem um representante de cada grupo. É verdade. Lá dos verbos. Em geral. Aham. Então, essa também. Já fica atento, assim, o que mudou ali. Dá uma analisada, dá uma pensada. E aí, depois, vocês podem ir lá dar uma olhadinha na tabela de verbos. Sim. É muito bom. É. Tem três tipos, né? De verbos. Naru, viro, narimasu. Taberu, tabemasu. Yusuru, shimasu. Então, tem uma lógica aí. Hai. Só um que não tem lógica. Porque ele é exceção. Esse daí, gente, a gente só aceita que ele tá lá, assim. Tipo, ah, tá bom. Vai ser café com leite. Isso. Mas acho que o shimasu não é tão difícil de lembrar, porque aparece muita coisa, né? Onega e shimasu, né? Sim. As frases mais comum, assim. O que acontece, acho que mais é da galera esquecer do suru, né? Esquecer. Lembra do shimasu, mas o suru acaba esquecendo. O suru, é. Importante. Importante.